Vai viajar com o J3? Que ferramentas então você vai precisar, que a gente recomenda que você carregue para qualquer eventualidade. Então depois que você tira aqui a tampa do motor, é tudo muito acessível. A mecânica, as peças, é fácil realmente, bem bem fácil de trabalhar nesse carro. O que deu para perceber, o carro ele tem, parece algumas coisas de transição, do ponto de vista de montagem, mecânica, tem tanta coisa, é bilímetro né, mas tem torx, torx externo, tem torx interna, tem fenda, tem philips, tem um pouco de tudo e tem algumas medidas até um pouco incomuns né, usa-se muito chave 10 e chave 13, mas tem medida por exemplo 12. Queria para ver alguma coisa de lataria, capô, usa chave 12. E a medida 14, para você trabalhar em coxim, é um set bem funcional e aí a gente vai colocar no carro lá para ver como é que cabe tudo isso lá. Além das ferramentas convencionais né, das ferramentas obrigatórias, macaco, estepe, chave de roda, triângulo, para alguns lugares extintor. No J3, o estepe, as ferramentas elas ficam embaixo do assoalho do porta-malas. Então o estepe tá tudo solto, fora do lugar, vamos arrumar isso aqui. O carro ele veio sem manual, então não tem nenhuma referência de como é isso. Eu vou tentar montar, porque a gente ainda vai colocar as outras ferramentas para a gente fazer a viagem. Bom, esse aqui é o macaco do J3, vou tentar mostrar como é que ele funciona. Ele tem algumas peças, aqui é o macaco, na peça principal. Esse aqui é um gancho que ele funciona como uma nivela. Então aqui, nós encaixamos isso aqui, e aí a gente pega a chave de roda, por se não a chave de roda boa, uma boca boa, realmente é uma coisa bem feita. E aí a gente encaixa essa parte nesse gancho para conseguir levantar. Então, vamos mostrar. Funciona. Tem umas opções aí, em outros casos, bem piores que essa. Essa aqui é, mais ou menos. Funciona. Prendeu o estepe, tem esse parafuso, esse formato aqui, exatamente para encaixar na roda e prender. Está apertado, mas a roda está solta. Enfim, aqui é o triângulo. Está em uma embalagem novinho. O triângulo, inclusive o triângulo é brasileiro. Vamos colocar aqui, mas só para fazer menos barulho, porque não entendi como é que fixaria inicialmente. Não é isso aqui. Com certeza não é. A gente conseguiu fazer isso aqui. Colocou dentro daquele negócio, aquele carpete. Mas está sobrando, não encaixa dentro da roda, assim, está horrível. Não está bom, não. Mas, bom, aqui embaixo da plataforma, do assoalho, do porta-maro, não coube muita coisa. Isso não é assim, com certeza. E até isso é engraçado, porque não combina com o estado do carro. A nossa sacola de ferramentas ficou ali no cantinho. Você vê onde é mais difícil de amá-la entrar. Fica sempre um ângulo ali. A gente está usando com isso. E ali embaixo, o triângulo. A gente está usando com isso. E aí